O atacante Luiz Henrique do Botafogo entrou no intervalo e teve boa atuação na derrota da desorganizada seleção brasileira, para o Paraguai por 1 a 0. Nesta terça-feira no Defensores Del Tiaco pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, Luiz Henrique entrou no lugar de Bruno Guimarães, do Newcastle, e aberto pelo lado direito, como costuma atuar pelo Botafogo, conseguiu bons dribles e bons cruzamentos, sendo o melhor de todos os atacantes brasileiros que jogaram em Assunção. Do lado do Paraguai, Gatito Fernandes, goleiro do Botafogo, foi mais uma vez titular, fez uma boa defesa no segundo tempo em chute de Vinícius Júnior, e deixou a data FIFA sem ser vazado. A seleção brasileira termina a oitava rodada das eliminatórias na quinta colocação, com 10 pontos, enquanto o Paraguai agora é o sétimo, com 9 pontos, os seis primeiros se classificam para a Copa do Mundo e o sétimo disputa a repescagem. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.